E no vídeo de hoje eu trago um top 3 de smartwatch da linha Evo. São os melhores custo-benefício porque são modelos da linha Evo baratos, com tela grande e super completos. Eu vou explicar um pouquinho das características e diferenças de cada um desses modelos para vocês aqui nesse vídeo. E se você ficar curioso em conhecer algum desses modelos de uma maneira bem mais específica, eu já trouxe vídeo review aqui para o canal, vou deixar aqui na descrição. Se ficar interessado em adquirir algum desses modelos, vou deixar aqui na descrição o link de compra. O produto está chegando bem rápido, o vendedor é qualificado e dá para você parcelar em várias vezes no cartão. E agora sem mais enrolação e vamos para o vídeo. Começando aqui com o nosso Ivo W17, que trouxe uma revolução na questão do tamanho de tela. A gente tem uma tela muito grande, de fato, uma tela de 1.9. Eu já trouxe vários vídeos desse modelo aqui para o canal, vídeo review, vídeo de comparativos. E na minha opinião, até a data da gravação desse vídeo, esse é um dos smartwatches da linha Evo que eu mais gostei. Principalmente por causa do tamanho da tela. Olha só, deixa eu colocar uma watch face que dá para mostrar, de fato, o tamanho dessa tela. É uma tela de 1.9. Esse smartwatch, ele realiza e atende chamadas, ele tem botão coroa funcional, você encontra ele em várias cores. O sistema de carregamento dele é um sistema de carregamento simples, um sistema de carregamento magnético. Isso que faltou nesse smartwatch. Mas é um relógio muito bacana, ele tem muitas funções, ele tem vários estilos de menu, tem o menu coméia. Ele é uma versão global, então ele tem o idioma em português. Tem controle de mídias, dá para fazer download de watch faces, dá para você personalizar a tela inicial com uma imagem ou uma foto da galeria também. Tem previsão do tempo. É um relógio super completo. E o acabamento dele é extremamente refinado. Você não consegue ver nenhuma peça sobrando, nenhuma cola. O tamanho desse relógio é 45 milímetros, pulseira removível. E já na sequência eu vou falar de um outro modelo que ainda não chegou aqui para o canal, mas é uma evolução do W17, que é o W17 Pro. E agora a gente já tem um modelo. É um modelo basicamente igual ao W17. Mas ele tem a diferença de já possuir um sistema de carregamento por indução. Então ele não tem mais aquele sisteminha magnético. Eu vou deixar o link de compra do W17 Pro também aqui na descrição. Tem todas as especificações técnicas. Você pode clicar no link e dar uma olhadinha. Então na versão do W17 Pro, o que a gente teve de diferente, o que teve de evolução, na verdade, foi o sistema de carregamento. Que agora já é um sistema de carregamento por indução. Bom, e o terceiro modelo aqui da linha Ivo, que na minha opinião, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, foi o melhor Ivo que eu já testei, é o mais atual e na minha opinião foi o melhor. É o Ivo W27 Max. Eu já trouxe vídeo aqui do Ivo W27 Pro, já era uma versão muito boa, super completo. E nessa versão do W27 Max, a gente teve uma grande evolução, grande upgrade, que é a tela. Ficou naquela. O W27 Pro, ele era um relógio super completo. E o W17, ele era um relógio não tão completo, mas ele tinha uma tela grande. E aqui a gente teve a fusão do W17 com o W27 Pro. Temos todas as funções do W27 Pro, mais uma tela gigante, uma tela de 1.9. É o mesmo tamanho de tela do W17, a gente tem uma simetria um pouquinho diferente, sabe? Aqui, no W27 Max, a tela é um pouquinho mais centralizada. Então, dá a impressão que ele tem as bordas um pouquinho maiores. Mas, na verdade, a tela é do mesmo tamanho, a tela de 1.9. Eu já trouxe vários vídeos aqui do W27 Max, inclusive, esse meu W27 Max é uma versão chinesa. Então, ele não tinha o idioma em português, ele tinha apenas o idioma em inglês e chinês. Mas, eu já trouxe um vídeo aqui para o canal, ensinando a fazer essa atualização e transformar o W27 Max em uma versão global, com o idioma em português de forma nativa. Então, até a data da gravação desse vídeo, na minha opinião, o W27 Max é o melhor da linha Ivo. Ele é super completo, inclusive, ele tem tag de NFC. Eu também trouxe alguns vídeos ensinando você configurar essa tag, realizar algumas funções através da tag de NFC. Infelizmente, a tag de NFC não é um sistema de NFC. Então, você não consegue utilizar esse relógio para pagamentos, mas dá para fazer muita coisa legal com essa tag. Ele também já conta com um sistema de carregamento por indução, que é um dos sistemas mais atuais aqui, para smartwatches, para smartphones também. A gente tem essa base, tem um cabo bem comprido, você coloca o relógio sobre essa base e começa a realizar o carregamento. Ele é todo inspirado também no Apple Watch Series 7, um acabamento incrível. Dois botões, botão coroa giratória e funcional, dá para fazer download de watch faces, personalizar a tela inicial com imagem e foto da galeria. A gente tem aqui o microfone, segundo botão, sensores de batimentos cardíacos. O corpo do relógio é 45 milímetros. Olha só, a gente tem também algumas watch faces bem interativas. Muito bacana, ele é super completo. Se você tiver curiosidade em conhecer todas as funções desse modelo, eu vou deixar aqui na descrição o link de review completo e detalhado. Também vai ter link de compra aqui na descrição. E agora eu quero que você deixe aqui nos comentários qual desses três modelos da linha EVO você se identifica mais. Ou se você acha que tem algum outro modelo que eu não trouxe aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários também. Eu não especifiquei muito as funções de cada um deles, porque eu já trouxe vídeo review aqui para o canal. Se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser adquirir algum desses modelos, vou deixar link de compra aqui também na descrição do vídeo. São os links das mesmas lojas que eu comprei. O produto está chegando bem rápido, dá para parcelar em várias vezes no cartão. E é isso, eu vou ficando por aqui. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.